Em relação às mídias sociais, quando a gente diz que ela ajuda, né, tem ajudado bastante vocês a divulgar o Beiradão. Nos anos 80, lá, na época, quem ajudava era a rádio, né? O rádio teve um papel bem importante para o ritmo do Beiradão. Então, hoje assim, como você explica como é que vocês conseguem usar a mídia para esse meio? Tipo, as redes sociais, quais que vocês utilizam mais? É meio que a estratégia, né, que tu usa um marketing, pode ser também, né? Exatamente. Bom, o Beiradão, nos anos 80, o que que era? Uma promoção da lambada aqui no norte. O Tupinduca veio pra cá e descobriu o Teixeira. Só que eles não imaginavam que aquele tipo de produção ia gerar um sotaque bem amazônico. E aí o jeito que o Teixeira tocava as músicas já não era muito parecido com aqueles forró do Nordertino, então ficou aquela coisa bem... O jeito do Ozer toca a guitarra... Então a difusão daquela época era gravadora, as rádios e as mídias, né? Nessa época, Teixeira de Manaus, o Ozer, eles não tinham nem noção dessa palavra Beiradão, entendeu? Eles estavam ali tocando forró, cúmbia, entendeu? Eles não tinham assim essa... Olha, a gente tá tocando Beiradão aqui, não tinha. Então tá, essa é a primeira parte, os anos 80. Aí quando chega na nossa geração, com a existência da internet, músicos como eu, a gente já... Por exemplo, um músico como eu, que tem um canal poderoso, aí eu já explico, como eu te falei ainda agora do tutorial, eu já explico o que é, por que é... O Beiradão, ele é mais... O Beiradão atual, ele é eletrônico, entendeu? Ele é eletrônico, ele é mais teclado, sax, guitarra e um cantor. Por isso que isso proliferou rápido. Por isso que é mais... Quanto mais executado, mais a música se espalha, né? Então é isso que torna o enganjamento forte hoje do Beiradão. É os artistas e a reprodução nas festas do interior.